A Justiça do Paraná determinou hoje que os sete réus do caso da morte do jogador Daniel Correia sejam levados a júri popular. Quatro dos acusados vão responder por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Entre eles está o assassino Confesso Edson Brites, que continuará em prisão cautelar. A juíza responsável pelo caso também decidiu que Cristiana Brites não vai responder por homicídio. Cristiana e a filha Alana continuam respondendo por fraude processual, corrupção de menores e coação durante o processo.